E aí pessoal, e se vocês conhecendo hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera é o seguinte, aí na descrição está o minuto exato de cada parte desse vídeo caso você já queira pular, porém não vamos enrolar, esse daqui é mais um tutorial daquelas edições um pouco mais simples, mas que podem dar um resultado bem legal no CapCut. Eu vou abrir o meu aplicativo, vou vir em novo projeto, e a primeira coisa que você precisa selecionar aqui é um fundo para o seu vídeo, pode ser uma imagem, pode ser direto um vídeo que você já queira, porém não é o vídeo principal ainda, eu vou pegar esse background aqui, vou esticá-lo um pouco, e agora sim eu vou adicionar o vídeo que eu quero que tenha o efeito dentro dele. Lembrando que não precisa ser necessariamente um vídeo, pode ser uma imagem que tenha um fundo transparente aí como você quiser, ou pode ser um vídeo como é o meu caso, eu vou pegar esse daqui e eu posso remover o fundo dele, tanto com essa opção de remover o fundo automaticamente, quanto também essa opção de chroma key que é a que eu vou utilizar. Então eu vou clicar em chroma key, vou selecionar aqui a cor verde que eu quero remover, vou clicar em intensidade, e vou colocar mais ou menos no meu caso fica legal 80. Vou dar um ok, e vou ajustar ele para caber aqui na minha tela e na minha timeline. Basicamente o meu vídeo é esse daqui, é apenas um personagem ali que faz algumas animações, não tem o fundo, porém o chroma key não ficou tão bom em algumas partes, e é justamente para esse caso aqui, além de deixar o vídeo mais bonito, que eu vou aplicar o efeito. Então eu vou vir aqui no começo, aqui na parte de baixo, vou clicar em efeito, efeito de vídeo, e aqui você pode pegar qualquer efeito, mas não vai ser todo o efeito que vai funcionar para esse método que eu vou mostrar. Então no meu caso eu vou vir aqui na seção de quadrinhos, e aqui tem uns efeitos bem legais, mais cartonescos. Eu vou pegar então para a gente testar primeiramente esse efeito aqui de chamas, que no geral ele já fica bem legal, porque ele fica entre a primeira camada e a camada de fundo lá, eu vou aumentar um pouco o tamanho dele, porém eu não quero isso, né? Eu quero que o efeito fique dentro da outra camada. Então eu vou clicar aqui nessa seção roxa, no vídeo principal, que na verdade é a nossa camada de efeitos, vou vir em objeto, e vou trocar para aquela outra camada. Agora sim, automaticamente a gente já consegue ver aqui o resultado aplicado. Embora eu tenha um background ali, uma imagem de fundo, apenas esse vídeo que a gente preparou, que não tem um fundo, recebe o efeito. E como eu mencionei, você pode aplicar diversos tipos de efeitos, não necessariamente apenas esses de quadrinhos. Então se você quiser trocar, basta vir em substituir efeito, escolhe algum outro. Esse daqui, olha só, na verdade o que vai acontecer é que uma máscara vai ser aplicada e dá um resultado bem legal. Esses efeitos aqui que são mais de câmera, infelizmente eles podem não funcionar tão bem, mas vale a pena o teste, principalmente para, sei lá, fazer um efeito mais neon. E você pode combinar efeitos, então por exemplo, nesse caso aqui, eu estou em uma outra seção, eu vou deixar um efeito lá no fundo, e eu posso voltar aqui, adicionar um outro efeito por cima. Vou pegar esse daqui que é, cara, um dos melhores na minha opinião, inclusive você pode até ajustar a velocidade, olha só, vindo aqui. Clicando novamente em ajustar e aumentando a velocidade, alguns vão ter até alguns parâmetros extras. E aí eu vou vir aqui novamente em objeto, vou adicionar nesta camada aqui, e aí como vocês podem perceber, eu tenho um efeito que acontece lá no fundo do meu vídeo, e depois esse efeito que é aplicado apenas aqui, aquela nossa primeira camada que nós selecionamos. E você não precisa se limitar a apenas colocar um efeito, você pode colocar um embaixo do outro, ou como nesse caso aqui, depois que acaba uma determinada cena, eu vim e adicionei um outro efeito, que é um efeito de raio, e aí eu tenho esse resultado. Que pode ser útil aí, pra deixar um efeito visual mais legal, ou esconder um chroma key mal feito, uma remoção de fundo que não deu muito certo. E depois, é claro, é só a gente salvar. E voilá! Aqui na descrição desse vídeo vão ter outros tutoriais ensinando a mexer com animações, transições, conseguir efeitos bem legais, de uma maneira bem rápida, bem simples também pelo CapCut e outros editores, vale a pena dar uma conferida. Se você curtiu esse vídeo aqui, não esquece, é claro, de deixar o seu like, e se não for inscrito no canal, se inscreve aí. Galera, mantém a calma, jogue o jogo, falou e até mais!